Governo há uma preparação para o Orçamento Geral do Estado de Rihongrua Ruanulo, no Rihongrua Ruanulo Recém-Ida. Também, na quinta-semana, o Chefe do Governo, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, informa que o Orçamento Geral do Estado de Rihongrua Ruanulo, não se conta com o Orçamento Geral do Estado de Rihongrua Ruanulo, não se conta com o Orçamento que o Governo usa a Rua-Russi Fulanzaneiro de dezembro. Orçamento é 1 bilhão 497 milhão. 1 bilhão americano. Orçamento para 2020. Portanto, não se conta com o Orçamento Geral do Estado de dezembro. Se ainda não tem que gastar, se ainda não tem que gastar, não se ainda não tem que gastar. Depois do Orçamento, aprova, promulga, salário-vencimento, bens e serviços, capital de desenvolvimento, capital menor, capital de desenvolvimento, transferências públicas. Não se vai bem na estrutura do Orçamento em Tinha, não acontece. O Orçamento Geral do Estado de Rihongrua Ruanulo, não se apresenta para o Parlamento Nacional e não se anulou recém lima fulano setembro. O Orçamento Geral do Estado de Rihongrua Ruanulo recém ida se apresenta para o Parlamento e não se anulou recém lima fulano outubro, não se anulou recém lima.